Quando bate fome fica a dica pra você Pegue o smartphone e baixe agora o app Delivery Much, Much, Much Olha que legal, já deu vontade de comer Curtiu, baixou, pediu, chegou, é fácil de fazer Delivery Much, Much, Much Delivery, Delivery, Delivery Much Ficou muito mais fácil pedir comida com o Delivery Much Curtiu, baixou, pediu, chegou Tchau Tchau Tchau